E aí pessoal, beleza? Rima, eu sou o HD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações, rapaziada. Obrigado mesmo de coração pelo apoio rumo aos 600 mil inscritos, então bora lá assistir o vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos. Mas pra mim eu já sei que você só para de largar. Uma vida você falou bem certo nessa batida, realmente truta eu sou vergonha pra mídia. O Datena nunca que vai filmar minha corrida, porque ele só filma quando os parceiros perdem a vida. Só filma quando o papelado é alvejado, não vê quando nós vai no corre e é esforçado. Então faz favor, não vem com as ideias loucas. Se eu corre fazer rap, você nunca trampou na boca. Eu nunca vou pegar a boca, mas inspirei quem tá lá. Pra poder fazer o som e chegar no meu lugar. Se eu falo que não sabe quem sou, sou coiote da leste. Como não sabe quem sou, o meu nome se conhece. Conheço sem seu nome, conheço você. Já vim com microfone, mas pega essa visão. Que mano, eu já não nego. Pra ser coiote, pão no seu cu, eu sou o caramelo. Vem, 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 vem. Os quebrada vão sempre chegam e surpreendem. Faz o que nós pode, pai, nunca nós se rendem. Por isso nós botam as ideias diferentes. Cê já sabe, nós cantam o que vivem, o que nós sentem. Dá nota a gente, é o que nós fala. Mas se a vivência não é sua, mano, cê só tá metendo mala. Então dá hora, cora de paga, de marginal. Enquanto cê fala do que vem, eu sou hoje linal. Hoje linal, não foi ao contrário do que vendia. Falando de crime na periferia, coisa que só falava lá. Antigamente, faça que só sentar, você não via, mas durou pra sempre. Aê, sinceramente, você pra minha modinha. Cê tá lembrado... Eu mandei quatro milão, manda quatro. Certo, já faz dia a linha. Olha aí, se não é, já continua. Aê, não leva não, mas não segue tranquilo e calmo. Cê sabe que eu vivo bem, mas através de mim vários salvos. E cê sabe que também são vários salvos. Porque nós temos o que vivem, nós não escuta e fala o que sabe. Pergunta quem se deu a mão quando nós tava no vagão. Mas quando estoura no mundo, vai não ser da opinião. Olha, sinceramente, se luta, cada um na caminhada. Faz o possível pra dar nome pra quebrada. Não, eu faço o que eu posso, minha quebrada tá representada. E de onde eu venho, nós sabe a caminhada. Porque nós chega e surpreende, mas canta o que nós vive. Mesmo que rende, não canta o que vende. Tua quebrada hoje até tá representada. Mas cê vai voltar pra ela, tá sua palapidada. Aê, sinceramente, mano, eu vendo rima. Mas o que mais vende aí no mundo que eu saiba é cocaína. Mas não sou eu que tô vendendo isso. E quando eu pego o mais diferente, eu não sou isso. Não falo da boca, não falo do crime. Eu vivo com o Mike, se é bom, sobe no rig. Mas então pensa comigo, tá ligado o vagabundo. Oh, 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 oh. Mas então pensa comigo, tá ligado o vagabundo. Nós vai mandando acima, quebra o pima por minuto. Nós vai narrando aquele submuto. Imagina o menor que vê alguém que tenta viver pra dele ganhar um mudo. Tá hora com o Dory, você é espelho pra toda quebrada. Mas eu fico falando bagulho sobre sua caminhada. Mandou levantar a mão, mandou deitar no chão. Cor do céu, crime ou paga de coisar. Pó, 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 pó. Dessa forma já tô pronto pra rimar. Se a palavra vai o tiro, eu tenho o flow de HH. Prapapá, pego, pego, pego. Chega aqui no pô. Você parece o assuming dog lá de Chetopil. Pouco, eu vou dar uma mão. Dem áudio, me bate na mão. Pegou um salto pra nada. Dizem lá, não chama quem. Não fazendo sombrio, tiro pra nada. Componetei, você é o Snoop Dogg, esprovo que eu repito Por que que eu me sinto em casa? Será que eu mando ali, deixo um salto pra casa? Aí eu já vou rimando, pra que eu não sou bobo Que hoje o Coringa fez aldeia pegar foda Eu sou o Snoop Dogg, os cara desacredita Realmente eu pareço meu truta, olha que fita Spock will every day, realmente essa é a fita Cê é tipo o Snoop Dogg, no beat com a quinta Aí é foda, cê maldade, cê só botou em fazer Essa rima eu já fiz, e você até quis fazer Spock will every day, essa rima eu já mandei Ele até arrancou grito, só que ele foi pro delay Quando me defende, eu não ganho sozinho, óbvio otário O que eu ganho é de você, você não fez de aniversário O que que você quer falar? Sinceramente meu mano, você pode até pular Cê falou que eu não mato sozinho, realmente eu mato Vou falar qual que é a fita, vou te explicar o que é o fato Realmente eu só ando sozinho, eu vou te explicar o fato Porque eu parejo medo, e seu sentimento eu mato Tá tranquilo irmão, tá ligado que eu vou te falar que agora Eu já me sinto no fundo do cabaço, ou cê até falou Mas cê tá ligado que você nunca vai conseguir fazer da maneira que eu já faço Falou que vai me pôr no fundo do poço, esse é o esforço, tira meu espaço Eu já tava, você chegou atrasado e no fundo do poço foi onde eu dei o meu primeiro passo Já tava, já tava, já tava, sabe que você é freguês Tô roubada pra roubo, jaguejando comigo de novo Acho que não aprendeu nada da primeira vez Já tá ligado que eu posso, e eu quero te matar Mas no fundo do poço não abre minha bala Porque eu já nasci lá A sua hora eu vou jaguejar quantas vezes for necessária E quantas vezes sou necessária pra mim não cala jaguejar Não vai ser conta você, conta qualquer um que tiver na minha frente É o que eu não gosto pra ensinar Muita pode aprender, eu errei de novo Cê falou do erro de novo, vamo ver Eu deixei a mão na boca pra explodir Se você pisar, leram e foda o todo esse jogo Você se fudeu Igual eu disse na última vez É que quem não pode errar sou eu Só que eu sou eu, quero o dono do jogo Por isso que eu e eu tô no tabuleiro Prado, você vai pertencer a te ver Porque eu que decidi os três sete erros Tá engalo, toma de papilha, sem vontade O prado já tá no caminho Com certeza você nunca vai arrumar nada Porque eu vim de batir, eu tô sozinho Saber tudo que você já tá perdendo Tá ligado tudo aqui, eu sigo meu caminho Eu tenho erros pra compensar Por isso eu tento aceitar E sou muito melhor que esse presente イ Yei Yei daha sufrir hoyej eu já jogo o tempero aqui Que eu sou MC Que eu te abordo o inteiro Você é muito melhor do meu caminho Só que, de verdade, hoje eu mato meu parceiro Porque de verdade eu vim fazer a rima raya Eu tenho o boca pra calar E eu que voca na primeiro Demorou, parceiro, tá ligado que eu sou da rua Cê tem boca pra calar, encontrou com uma atitude Primeira coisa a fazer, cê tem pra calar a sua Yeah, eu matei você, tinha uma coisa, eu sei Falou que era o dono do meme, joga o jogo, valendo o game Que hoje eu deixo vocês em sua gameplay Ah, ah, yeah, yeah, S-T-OK Sete vai além, toda batida Sabe na irmã mala, porque eu sou guerreiro Quando eu sou parceiro, eu tô falando do seu estilo Eu te picote, corte, igualzinho açougueiro Ei, tá ligado, faz o freestyle, você não vai ganhar Só que sua carne não é valiosa Minha carne vai mais no que uma picanha E quando churrasco, você tá ligado Mano que eu faço esse freestyle que você é freguês Se cortar sua língua, o churrasco, com certeza, é pro mês inteiro Ei, mano, você não é guerreiro Faz o freestyle que eu sou verdadeiro Tô te enchendo de punch pra você entender O que eu vou verdadeiro Ei, você tá ligado, bateu de verdade Que você é iniciante Olha o brinquedo, essa pérola, mano Te ensinando, cê não tem diamante Só que você tá ligado Faça o freestyle Mano, já mando aqui Hoje meus olhos são de tromalina E hoje minha vitória igualzinho rupi Eu vou falar de novo Agora mano, tá ligado Que você vai morrer Pode falar de novo Vou ensinar a coisa a você Você é montanha Calma, seu moleque O que é uma montanha Tô mal, não é do trap Tô ligado, calma, tá ligado Vou falar de novo, tá ligado, tá ligado Vou falar de novo, tá ligado, tá ligado Minha carne não vale nada, carne preta é mais barata O ventado, viu? Como eu faço, cê não vai pegar Vou fazer isso aqui, mas eu vim Só pra te matar Quebra meu espelho, você tão ruim O que é o espelho? Fala isso, espere em mim Tenta fazer isso, não vai dar aqui pra você O que é isso, eu faço, mano, isso que é R.A.P Mano, calma lá, chego agora, MC Flow verdadeiro, desde 2018 fazendo isso aqui Começa o terceiro, pois sou verdadeiro aqui, não tem chatice Aí menina, tô na disciplina, você não respondeu nada do que eu disse O que você tá entendendo, eu não tô desenvolvendo, tô nessa frequência Quero dinheiro, mas sou verdadeiro, não é o objetivo, é só a consequência Oi, oi, eu não tô aqui, não me lula, não Por isso que agora sim, eu vou proceder Se a consequência é a de nós, não é ciência Não tô fazendo o pé no corre, que é de você Você falou que eu não respondi, isso é ligeiro Não fala da minha cima, faz o seu corre primeiro Tá dentro do corre que eu Só que aqui você é não competente Serve fudeu, não é o corre que eu O corre é igual, escolha é diferente O que você tá entendendo? Mas você hoje se fudeu Todo mundo faz o hip hop Mas no final é cada um do seu Sua escolha é diferente, tudo bem, não pode dar A defecina, sua mente agora vai te explicar Sua escolha é diferente, eu vou te explicar Sua escolha não foi matar o oponente Mas minha escolha foi a gente matar Na verdade, você perdeu porque hoje você é chapada Só nessa bolha, multipla a escolha Minha única escolha é trazer sua derrota Por isso que você se perdeu Não adianta, você não é pilantra Hoje quem vai nisso? Ele pega uma resolha, tudo bem, não percebeu Por isso que na batida eu vou ter que te bater Eu não, eu vim trazer o ditado pra você Escuta meu filho, querer não é poder Assim como eu penso, eu logo existo Eu logo persisto pra minha vitória Quando eu quero, eu também posso Olha eu saindo com a vitória Olha eu não, você não entendeu Que agora você vai perder Essa vitória é minha Você é uma rainha Mas a derrota só deixe pra você Ele falou que ele saiu com a vitória Tá vendo como eu vou te batendo E agora você perde na zinha Ele falou que é vitória que rima burra Colocou com ovo no cu da galinha Por isso na frente tomou uma surra E agora eu vou te bater E agora eu vou te dar